Hoje eu me peguei Pensando em você Te amo e nem sei como eu amo Pois é, sou amor Quero não lembrar Que às vezes sem querer Me apanho falando em você Lembranças de nós dois O filme de amor Que nunca chega ao fim Quem sabe se você Ainda pensa em mim Dói no coração As vezes que eu lembrar Te amo e não quero te amar Música Quero não lembrar Que às vezes sem querer Me apanho falando em você Lembranças de nós dois Me apanho falando em você Um filme de amor Que nunca chega ao fim Quem sabe se você Ainda pensa em mim Ainda pensa em mim Dói no coração As vezes que eu lembrar Te amo e não quero te amar 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 Te amo e não quero te amar